Olha lá, nossa, olha, vem os três de uma vez só, olha o momento do ataque dos cachorros contra o entregador de panfleto lá em Paissandu, olha lá, aí o momento ali, ele tentando se safar, um mordendo a perna, outro mordendo o braço, derrubando ele no meio da rua, olha a imagem da câmera de segurança, que mostra o momento em que os cachorros atacou o coitado do entregador de panfletos ali em Paissandu, olha, derrubou, derrubou, derrubou ele no chão ali, olha, e aí o ataque foi maior ainda, aí a imagem da câmera de segurança que mostra o momento em que os três cachorros, que são pitibus os dois, né, e com certeza o ataque foi muito violento, coloca a imagem da câmera de segurança de novo, aí pegou ele aqui, ó, na calçada, tá vendo, ó, e não tinha ninguém pra proteger, a mulher até tentou abrir o portão, olha aí, os três, olha, derrubaram ele, e aí foram mordendo, foram mordendo ele, meu Deus do céu, que perigo, hein, os cachorros se escaparam, foram pra rua, a dona fala que eles são dócil, mas é dócil com eles, né, com a família, a hora que tá na rua não tem negócio de dócil, não, pitibu é pitibu, é, porque todo mundo que tem pitibu fala assim, ó, o meu é diferente dos outros, o meu é mansinho, mas pitibu é pitibu, tá louco? E aí o momento em que o coitado do homem foi atacado, ele foi, dilacerou a parte da boca, da perna dele, ele foi levado com ferimentos considerados graves para o hospital, ele tem 52 anos, e agora o caso chama atenção, e a polícia tá na investigação também, isso que aconteceu ali no município, no bairro, um dos bairros ali de Pais Sanduá, e muito obrigado ali a moradora, né, que nos cedeu as imagens, mostrando ali o momento em que o ataque dos cachorros ali, dos pitibus aconteceu, quem tem cachorro pitibu tem que deixar trancado, e bem trancado, e é ter risco zero mesmo de eles, possibilidade deles saírem pra rua, ó, olha lá, nossa, olha, vem os três de uma vez só, olha o momento do ataque dos cachorros contra o entregador de panfleto lá em Pais Sanduá, olha lá, aí o momento ali, ó, ele tentando se safar, um mordendo a perna, outro mordendo o braço, derrubando ele no meio da rua, olha a imagem da câmera de segurança, que mostra o momento em que os cachorros atacou, coitado do entregador de panfletos ali em Pais Sanduá, derrubou, derrubou, derrubou ele no chão ali, ó, e aí o ataque foi maior ainda, aí a imagem da câmera de segurança, que mostra o momento em que os três cachorros, que são pitibus os dois, né, e com certeza o ataque foi muito violento, coloca a imagem da câmera de segurança de novo, aí pegou ele aqui, ó, na calçada, tá vendo, ó, e não tinha ninguém pra proteger, a mulher até tentou abrir o portão, olha lá, e os três, olha, derrubaram ele, e aí foram mordendo, foram mordendo ele, meu Deus do céu, que perigo, hein, os cachorros se escaparam, foram pra rua, a dona fala que eles são dócil, mas é dócil com eles, né, com a família, a hora que tá na rua não tem negócio de dócil não, pitibu é pitibu, é, porque todo mundo que tem pitibu fala assim, ó, o meu é diferente dos outros, o meu é mansinho, mas pitibu é pitibu, tá louco? E aí o momento em que o coitado do homem foi atacado, ele foi, dilacerou a parte da boca, da perna dele, ele foi levado com ferimentos considerados graves para o hospital, ele tem 52 anos, e agora o caso chama atenção, e a polícia tá na investigação também, isso que aconteceu ali no município, no bairro, um dos bairros ali de Pai Sanduá, e muito obrigado ali a moradora, né, que nos cedeu as imagens, mostrando ali o momento em que o ataque dos cachorros ali, dos pitibus, aconteceu, quem tem cachorro pitibu tem que deixar trancado, e bem trancado, e é ter risco zero mesmo deles, possibilidade deles saírem para a rua.